A primeira pergunta de hoje é NQI Homem, o nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui a pergunta para o pastor. Pastor, Gênesis 1, versos 26 e 27, podemos comparar com Gênesis capítulo 2, verso 6, pastor? Sem dúvida que sim. Nós temos aqui, enquanto Gênesis 1, versos 27, aponta que criou Deus, o homem, a sua imagem, não omite, porém, no final do versículo, que na verdade ele tinha criado o casal. Homem e mulher os criou. Por quê? Porque o gênero da pessoa não era sempre indicado na Bíblia Sagrada e maiormente quando era a mulher. Então, ao falar que Deus criou o homem a sua imagem, nós lemos que o homem e mulher os criou. E o mesmo é repetido na passagem de Gênesis 2, 6 e 7. Então, é correta a interpretação, comparar um com o outro. A próxima pergunta é da ouvinte Fátima. A Fátima faz aqui, inicialmente, um relato ao pastor de que trabalhou em uma casa, com uma família, por 10 anos, prestou serviços a essa família, a esta casa. Só que a patroa faleceu, e isso já faz sete meses que a patroa faleceu. E ela diz aqui que nunca foi registrada como empregada, ela não tinha férias e outros direitos aí, trabalhistas, para quem é empregada doméstica. E ela diz que até agora não foi gratificada pelo seu trabalho. Então, é uma orientação que ela pede ao pastor. O que fazer, pastor? Coloco na justiça do trabalho ou deixo Deus agir, pastor? Em primeiro lugar, recomendo a nossa consulente Fátima que procure os familiares da falecida para quem trabalhava e expõe a sua situação, como agora está fazendo. Trabalhou por 10 anos, não houve pagamento de obrigações trabalhistas e ela está precisando do dinheiro. Agora, dependendo da resposta da família, se aceita a condição de pagar, então o caso está resolvido. Então, é um acordo que pode se fazer, um acordo trabalhista. E o caso está encerrado. Caso não obtenha sucesso nesse tipo de conciliação, procure seus direitos trabalhistas. É um valor que lhe cabe e que não podia ser ignorado pela família. Então, procure seus direitos. É um direito que a nossa consulente tem e que deve valer. Porque, afinal de contas, ninguém pode viver sem salário. Trabalhar 10 anos e depois sair sem direito nenhum pago é impróprio e o direito deve ser reivindicado. Muito bem. Você pode continuar ligando 3307-4429. Ligue e faça a sua pergunta. Nós temos mais perguntas agora. E o pastor Nathanael Rinaldi dará início, então, a essas outras perguntas que chegaram aqui. Nós temos aqui uma pergunta. Ouvindo rádio, mulher que está perguntando, ouvindo a rádio, um pregador disse que temos de guardar os mandamentos que Jesus não aboliu os mandamentos. Agora, a palavra diz que Jesus cumpriu a lei. Efésios 2,15. Por favor, explicar. Eu quero dizer ao nosso consulente que no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, quando fala da lei, não veio abrugar, mas cumprir, não passará um tio, um jota da lei sem que tudo se cumpra, deve ser levado aí a consideração que nesses versículos de Mateus 5, 7, está sendo feito pregado o sermão do monte, 5 a 7. Na continuidade da leitura dos demais textos, nós vamos, então, encontrar que, na verdade, Jesus citou apenas três mandamentos do decálogo. repetindo, apenas três mandamentos do decálogo. Ele citou mais três mandamentos fora do decálogo, ou seja, na lei de Moisés. Logo, não se encontra na Bíblia lei de Deus de dez mandamentos. Dez mandamentos integram a lei dada por Deus a Moisés. Quantos mandamentos tinha essa lei? Tinha 613 mandamentos. Estão eles no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, nós lemos no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que quando alguém se propõe a guardar a lei, ele deve fazer da seguinte maneira. Capítulo 3, nós lemos que é o seguinte, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não diz aqui nas tábuas da lei, duas tábuas, mas não estão escritos no livro. O livro chamava-se Pentateuco. E Pentateuco vem de cinco, cinco livros iniciais da Bíblia Sagrada. Agora, os que se propõem a guardar então a lei, teriam essa obrigação, não de guardar, fazer uma restrição de dez mandamentos e deixar todos os demais mandamentos morais que estão nos outros livros, como Levítico, Deuteronômio, deixar de lado. Está fora do propósito bíblico. Então, nós lemos aqui, ainda, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. De balde a pessoa diz, eu guardo os dez mandamentos. Você está guardando uma parte da lei. Nem mesmo a questão do sábado, que é tão discutível por esses grupos que guardam a lei, nem mesmo a guarda do sábado está sendo cumprida dentro da própria lei. O que dizia-se a respeito do sábado? Como devia guardar? Está lá no livro de Êxodo 35.3 Ninguém acenda fogo na sua casa no dia de sábado. Agora sai aí pela rua alguém que disser para você que guarda o sábado você acende fogo na sua casa no dia de sábado? Sabe o que o senhor vai ouvir? O senhor vai ouvir nós fazemos a nossa refeição na sexta-feira e no sábado então só acendemos o fogo para esquentar a comida. O que a lei dizia? Ninguém acenda fogo na sua casa no dia de sábado. Era proibido terminantemente. Agora como os adventistas e outros que guardam o sábado não se restrivem apenas à Bíblia? Tem uma escritura chamada Ellen Goldwhite que ela justifica fazer comida ou esquentar a comida no dia de sábado. Então ela determina ou apoia como eles não se baseiam só na Bíblia mas nos escritos dela estão obedecendo a que ela está ensinando ao contrário da própria Bíblia. E como lemos aqui em Galatas 2.16 é uma situação muito grave. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então aí está a nossa resposta. Se quiser conversar conosco estamos à disposição é só comunicar vir aqui à igreja marcando uma hora e nós podemos dar maiores informações. ok pastor Nathanael estou aqui com um outro ouvinte NQI ou seja que não quer se identificar é um homem e ele pergunta pastor Nathanael aqui para eu responder no caso sobre a questão do rico e do Abraão lá em Lucas 16 do 19 ao 31 sobre essa conversa entre o rico e o pai Abraão entretanto nós no novo testamento na nova digamos assim dispensação da graça nós temos uma outra realidade em Apocalipse capítulo 6 versículo 9 diz assim a palavra de Deus e havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram então em Efésios capítulo 4 fala que o senhor Jesus levou o cativo o cativeiro então no velho testamento o céu era separado numa parte de sofrimento e numa parte onde os santos os eleitos os salvos os redimidos ficavam pela fé do velho testamento já esperavam em Cristo já tinham esperança no redentor essas pessoas eram salvas também pela fé ficava de um lado que era o seio de Abraão mas a bíblia nos informa que esse lado foi levado cativo e hoje se encontra debaixo do altar de Deus então nós não temos um quadro como nós temos no velho testamento se alguém quiser saber mais sobre esse assunto nós escrevemos um livreto escrevendo todas as nuances desse tema o livrinho além da morte céu e inferno para onde bons que morrem e nós escrevemos esse pequeno livreto se você quiser mais informações entra no site do cacp.org.br aproveitando aqui o pastor Nathanael para fazer uma propaganda do site do Centro Apologético Cristão de Pesquisas lá está toda a informação que você precisa sobre esse assunto bem descrito bem documentado pela palavra de Deus qual era a cosmovisão do judeu sobre a questão qual era a cosmovisão que Cristo falou qual é a revelação que Cristo trouxe como está hoje o Santos etc e tal então aí aproveito para falar do Centro Apologético Cristão de Pesquisas pois não eu quero dar um adendo ainda sobre a situação daquelas pessoas que serviam a Deus como Abraão Isaac Jacó os patriarcas e outros mais eles iam para esse lugar chamado Seio de Abraão que também na narrativa de Jesus de Lucas 16 19 ele se achava descansando enquanto o rico estava sofrendo no inferno estava eu estava descansando o Lázaro que já havia morrido e hoje os que morrem cristãos ou a partir desde da ressurreição e ascensão de Cristo não vão mais para este lugar chamado Seol ou Hades que é o correspondente grego da palavra Seol não significam sepultura no hebraico existe a palavra kever quevurá para a sepultura lugar do corpo e no novo testamento da mesma forma o lugar do corpo é minema minemeio tafos de modo que um é o lugar da alma que sobrevive a morte do corpo e o outro é o lugar do corpo então o corpo está na sepultura inconsciente enquanto a alma que se retira ela vai estar com Cristo exemplo da Bíblia Sagrada Atos 7 51 a 55 Estevam foi apedrejado e ele ainda lúcido teve uma visão em que no céu ele viu Jesus em pé ao lado do pai sentado e então ele dirigiu uma oração para Jesus dizendo Senhor Jesus recebe o meu espírito é como se ele dissesse recebe-me logo em seguida nós lemos o versículo seguinte quando diz então tendo dito isto dormiu dormiu o que? se ele tinha entregue seu espírito a Jesus o seu corpo dormiu na sepultura é o que acontece ainda hoje mas hoje ninguém mais vai para o Senhor a não ser aquelas pessoas que recusam a Cristo este lugar este lugar está aberto para recepcionar aquelas pessoas que hoje ainda não estão seguindo a Jesus Cristo sabe por que hoje ainda estão nesse lugar? porque haverá o dia de juízo no livro de Apocalipse 20 versículo 11 a 13 quem não tiver o nome no livro da vida sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre que é a segunda morte sai do seu ou para entrar no lugar pior onde o diabo fará companhia Apocalipse repito 20 versículo 10 ok realmente pastor é uma grande verdade quem quiser mais informações eu repito nós temos bastante lá no site do CACP sobre essa questão da mortalidade da alma pregado por algumas seitas é importante também os ouvintes e telespectadores entender que tanto as testemunhas de Jeová quanto os adventistas eles ensinam o sono da alma não é por uma revelação bíblica mas é para tentar defender a sua heresia principal no caso das testemunhas de Jeová o paraíso na terra não seria o paraíso no céu e o caso dos adventistas o juízo investigativo então eles precisam da doutrina do sono da alma para poder consubstanciar as suas outras heresias eu estou aqui também pastor Nathanael o nosso irmão acabou de me passar o nosso irmão Rogério um NQI acho legal esse negócio de NQI não quis se identificar é isso? eu achei que era o nome de uma pessoa e há uma mulher no caso aqui ela pergunta no episódio de Saúl consultado a pitonisa lá no livro de Samuel e realmente teria Samuel falado com Saúl? bem a maioria dos comentaristas bíblicos isso é os grandes teólogos hoje e da história sempre entenderam que esse fato foi uma fraude há muitas evidências teológicas para compreendermos que a aparição que aconteceu no primeiro livro de Samuel capítulo 28 não foi realmente Samuel mas foi uma fraude acima de tudo eu queria que você que está nos ouvindo nos assistindo acompanhasse na sua bíblia aí o texto de primeiro livro de crônicas capítulo 10 versículo 13 olha o que diz a palavra de Deus sobre a morte do rei Saúl assim morreu Saúl por causa da transgressão que cometeu contra o senhor por causa da palavra do senhor a qual não havia guardado e também porque buscou adivinhadora para consultar então Deus decretou a morte de Saúl pelo fato dele justamente ter consultado a feiticeira a pitoniza a bruxaria a feitiçaria Deus o condenou e permitiu que ele fosse morto por causa desse pecado agora olha a incoerência de quem defende a tese de que Deus permitiu que Samuel voltasse na consulta da pitoniza olha a incoerência como é que Deus então iria julgar o rei Saúl se foi o próprio Deus que teria permitido pior ainda o próprio Samuel havia combatido ferozmente a bruxaria a feitiçaria observando a palavra em Deuteronômio que proíbe consultar mortos como é que Deus ia passar por cima da sua palavra ele fala eu sou o Senhor e velo pela minha palavra para que ela se cumpra como é que o próprio Deus ia passar por cima da sua palavra se ele proibiu lá em Deuteronômio o homem de consultar mortos como é que ele agora ia abrir uma exceção dentro da sua própria verdade porque se tem uma coisa que Deus está como nós devemos estar cativo é a palavra a palavra de Deus é uma regra universal e que não pode ser mudada nem alterada o próprio Deus obedece a sua palavra ele deu essa palavra porque esta palavra é verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então esta verdade ela é imutável passará os céus e passará a terra mas permanecerá a palavra do Senhor ele mesmo disse a minha palavra não volta vazia ela não pode ser contradita ela não pode ser refutada ela não pode ser contra argumentada porque é a palavra de Deus então quando alguém vem a teologicamente argumentar que o primeiro livro de Samuel 28 houve realmente uma consulta a pitonisa está admitindo que o próprio Deus está pisando a sua palavra está contrariando a sua palavra está indo contra a sua própria verdade então meu querido minha querida que entrou em contato conosco por tudo isso e por outras falsas profecias essa pitonisa profetizou que todos os filhos do rei Saul iriam morrer com ele três filhos de Saul ficaram vivos falou que no outro dia ele ia morrer demorou vários dias para que Saul morresse então assim há várias digamos assim erros que essa pitonisa cometeu já seria suficiente para não acreditarmos na sua profecia entretanto o mais relevante para mim é o fato de Deus alguém acreditando que seria a pitonisa autorizada a chamar Samuel a falar com ela estaria contrariando a sua própria palavra o que não dá para aceitar essa é a nossa resposta e você NQI mulher que nos respondeu tenha certeza de uma coisa Deus não permitiu que a sua palavra fosse quebrada infelizmente a bíblia de comentário Scofield e a bíblia de comentário Plenitude fala que realmente Samuel apareceu aqui nesse texto o que não é uma verdade o que é uma contradição esta é a nossa resposta nós temos ainda um texto que posso cumprimentar no livro de Isaías capítulo 8 versículo 19 e 20 quando pois vos disserem consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que estirreiam e murmuram porventura não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos consultar-se-á aos mortos então aqui está uma reprimenda bem clara quando você tiver um amigo uma pessoa conhecida até de família que dê uma sugestão para você frequentar um centro espírito porque lá tem alguém que consegue dar uma solução taxativamente a bíblia proíbe isso a favor dos vivos consultar-se-ão os mortos porque não porque você tem uma bíblia na mão a lei e o testemunho se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles estão em trevas então nunca recorra para saber o seu futuro em em práticas ocultistas porque você está se colocando categoricamente contra Deus Deuteronome 18 versículo 10 a 12 quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der não aprenderás a fazer como estas nações porque elas ouvem agoreiros feiticeiros consultam os mortos e tal coisa é abominável aos olhos de Deus você não vai ter bênção de Deus quando você volta de um lugar desse onde você consultou pessoas já falecidas nós temos aqui outra pergunta do Paulo ele está fazendo um pedido ele gostaria que a resposta foi dada hoje então nós vamos atender aqui ao nosso consulente esse Paulo diz assim um membro quando sai da congregação cristã no Brasil e vai para outra igreja evangélica precisa ser batizado nossa resposta é sim precisa ser batizado por quê porque a CCB é uma seita uma igreja que prega que não existe salvação fora de qualquer outra entidade religiosa está dando um exclusivismo exclusivismo é característica de seitas nós dizemos a luz da Bíblia sagrada o que diz Atos 4 12 e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não foi dado outro nome pelo qual devamos ser salvos se uma igreja diz que só ela é o meio de salvação é a graça de Deus da própria igreja ela está cometendo esse pecado do disclusivismo e está fora é uma seita então nós dizemos sendo assim o que salva realmente quem salva realmente é Jesus nós não dizemos que a nossa igreja salva nós apontamos que apregamos Jesus para a salvação e está no livro de João 4 aliás 14 versículo 6 o próprio Jesus quem diz eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao paz senão por mim uma igreja que se autodenomina igreja por meio de salvação ela está fora da bíblia ela não está se valendo da bíblia sagrada mesmo porque é um costume nessa igreja não se ler bíblia usando de um argumento furado sem apoio bíblico que está no capítulo 3 de 2 coríntios versículo 3 a 6 quando diz o apóstolo Paulo fazendo uma exposição da bíblia ele diz a letra mata e essas pessoas então entendem se a letra mata é a letra da bíblia logo não se vai ler bíblia ora uma pessoa que não lê bíblia que não estuda a bíblia ela está fora da bíblia é uma lâmpada para os nossos pés é uma luz para o nosso caminho então consulente Paulo dizemos que precisa ser batizado o batismo da congregação é um batismo de meios salvíficos e quem salva é Jesus não batismo na zaga nos batizamos porque Jesus mandou fazê-lo é uma ordenança dele mas não batizamos para ser salvo nós nos batizamos porque somos salvos já recebemos Jesus no coração entregamos nossa vida para ele agora vamos obedecê-lo nesse particular mas não para ter salvação água de batismo não lava pecado nós nós temos outra pergunta aqui do nosso consulente Teixeira ele diz assim dizem que a mesa branca não é como o espiritismo que fazem o mal como candomblé e de certa falar um pouquinho sobre a mesa branca nós queremos dizer ao nosso consulente que Kardec ensina todo aquele que crê nas manifestações dos espíritos é espírita logo o nosso consulente está mal informado com relação a essa situação que ele faz que esses grupos afro-brasileiros como candomblé com quimbanda umbanda eles não fazem não se integram ao espiritismo daí surgir essa expressão mesa branca só líderes só pessoas de cultura que estudam bem Allan Kardec essas pertencem à elite do espiritismo que é então declarada a mesa branca mas dentro do próprio ensino espírita se a umbanda por exemplo tem o caboclo e o preto velho invocam os espíritos desses líderes do passado logo se invoca o espiritismo o espírito das pessoas falecidas é espírita porque tem a prática entre elas então não vemos essa situação como sendo sendo normal nunca esqueça isso todo que crê nas manifestações dos espíritos é espírita citação de Kardec se quiser que mostre no livro dele nós temos os sete livros de Kardec de Kardec de Kardec